Olha, rapaziada da Central do Enem, segunda aula, segunda videoaula que vai para o canal do YouTube da Central, fica ligado, fica esperto. Gente, o tema da aula de hoje é um tema que trata sobre a interiorização da colônia e o bandeirismo, movimento das bandeiras que trataram da ideia de interiorizar, de avançar para o interior, beleza? Beleza? Hoje eu vou tratar a competência de área 3, competência do Enem, que busca compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Essa competência, ou nessa competência, eu vou analisar a habilidade 15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos e econômicos ou ambientais ao longo da história. Porque é um tema que trata de conflito, é um tema que vai tratar da interiorização à custa de milhares de almas indígenas e padres jesuítas que foram atacados por esses bandeirantes dentro desse contexto. Então, galera, a princípio, vou observar a seguinte situação. O Brasil era cortado, não só o Brasil, a América e o mundo, pelo Tratado de Tordesilhas. Aqui, dá para perceber que o limite, o domínio português, do outro lado, o domínio espanhol e a linha de Tordesilhas dividindo os limites de exploração entre Portugal e Espanha aqui na América. Então, eu posso compreender que esse espaço, em verde, é o espaço português na América, conhecido como América Portuguesa. E, a princípio, nós tivemos aqui um processo marcante dessa estrutura colonial portuguesa, que foi, obviamente, a ocupação da faixa litorânea até a primeira metade do século XVII. Ou seja, é só a partir de então que o bandeirismo vai se tornar um movimento de interiorização. Então, a princípio, nós vamos ter uma colonização em que o litoral brasileiro vai ser primeiramente ocupado. E, nesse litoral, a atividade canavieira, que predominou do norte ao sul desse litoral. A princípio, nós vamos ter essa atividade se desenvolvendo mais fortemente no nordeste. Mas isso não deixou de acontecer no sudeste. Por exemplo, aqui, a Capitania de São Vicente, que aparece em destaque aqui na figura, foi a capitania que também deu início a essa atividade, logo quando o primeiro engenho de açúcar foi construído, em 1532, na Vila de São Vicente. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade fundada pelos jesuítas, a partir do segundo governo geral do Brasil, do Arte da Costa, com a presença do padre José de Anchieta, foi de onde partiram essas primeiras expedições bandeirantes. Por que, professor? Porque, na época do inverno, a cana e os outros gêneros de subsistência não prosperavam. Ou seja, o frio era, vamos dizer assim, um grande problema para os colonos de São Paulo e de São Vicente. Porque, nessa época, não existia o que comer. Então, a carestia, a falta de alimentos provocou esse movimento de interiorização, que nós vamos chamar de bandeirismo. Tiveram que partir para o interior para tentar buscar novas formas de sobrevivência, principalmente na época do frio. Então, o bandeirismo, como é assim chamado, foi um movimento em que, de forma espontânea, mas, ao mesmo tempo, pela necessidade de sobrevivência, ele ocorreu dentro desse contexto. Agora, é claro, é um movimento de caráter expansionista que dava lucro, que começou a dar lucro, principalmente porque esses bandeirantes que aparecem aqui em questão, que são esses senhores bem vestidos, que essa, inclusive, é uma expressão portuguesa, de análise, perdão, de uma expressão paulista, de ver os bandeirantes, são os responsáveis por esse contexto de interiorização, que vão, obviamente, lucrar alguma coisa para que pudesse sobreviver. Uma parada interessante é mostrar para você que esse bandeirante está com os pés descalços. Por que ele está com os pés descalços, gente? Porque o bandeirismo também foi um movimento maltrapilho, onde esses bandeirantes já pobres, que não tinham condições nem de se autossustentar, buscavam essa sobrevivência no interior. Então, era também uma característica do bandeirismo os pés descalços. Por isso, a imagem em destaque. Ok? A seguir, vou mostrar para vocês aqui como é que se deu essas atividades bandeirantes. Em primeiro plano, eu tenho as bandeiras de apresamento ou de preação. É quando esses paulistas bandeirantes buscaram o interior desse Brasil, chamado de sertão, para poder aprisionar os gentios. Quem eram os gentios, professor? Os gentios eram os índios. Gentios, autóctones, silvícolas, eram chamados de índios. Os índios eram aprisionados por esses bandeirantes, que os levavam para as feiras de escravos. Isso garantia para esses bandeirantes uma certa lucratividade. Mas a única atividade bandeirante é essa? Não. Nós vamos ter uma segunda atividade bandeirante, chamada de atividade das bandeiras de prospecção. As bandeiras de prospecção, era quando os bandeirantes partiam para o interior para buscar metais e pedras preciosas. Então, além de caçar os índios para o comércio de escravos, os bandeirantes começaram a encontrar metais e pedras preciosas. Nessa atividade, ou essa atividade se chama bandeiras de prospecção. É a única, professor? Não. Nós vamos ter as bandeiras das monções. O que são as bandeiras das monções? É quando esses bandeirantes partiam para o interior usando embarcações, canoas. Porque as monções eram ventos que levavam essas canoas para o interior, na época das cheias. Então, as monções eram bandeiras fluviais. Nesse momento, os bandeirantes não usavam o tropeirismo. O que era o tropeirismo, professor? O tropeirismo era o movimento de transporte a partir do lombo das mulas, de tropas de mulas. E que era muito mais comum quando esses bandeirantes partiam para o sertão. Mas nas monções, nós não vamos ter tropas de mulas. Nós vamos ter canoas. Tudo bem? A seguir, o sertanismo de contrato. O que era o sertanismo de contrato? Consistia na contratação de bandeirantes com o intuito da captura de escravos fugidos, ou mesmo na destruição de quilombos. Por que os bandeirantes já existiam os capitães do mato, professor? Porque os bandeirantes, eles eram os verdadeiros bárbaros do sertão. Quando eles atacavam as aldeias, as missões, eles usavam os próprios índios para atacar os índios inimigos. Se numa aldeia, numa missão, tivesse mil índios, eles levavam dois mil para sempre ter a garantia do sucesso dessa invasão. Então, eles aprenderam a como lidar com esse processo de captura, de selvageria, de invasão, de destruição, de massacre. Então, muitos senhores passaram a contratar os bandeirantes em substituição aos capitães do mato para capturar os seus escravos fugidos. Ok, galera? A seguir, uma questão. Qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? A letra A diz o seguinte. Expedições financiadas, vou colocar o leito para você. Expedições financiadas pela coroa que se propunham exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas. Preste bem atenção aqui. Expedições financiadas pela coroa. Isso já está errado. Por quê? Porque as expedições bandeirantes, como eu disse para você, elas foram expedições independentes da coroa. Elas foram expedições, de certa forma, motivadas pela necessidade do colono descobrir novas formas de sobrevivência. Então, não foi uma empresa montada pela coroa para poder invadir o interior. Se nós estivéssemos falando das bandeiras, aí seria outra conversa. Mas é um papo a seguir. A letra B diz o movimento... Bora botar o laser. Movimento de fundo catequético liderado pelos jesuítas para a formação de uma nação indígena cristã. Isso aqui me parece um absurdo, porque os jesuítas jamais vão ser os mesmos bandeirantes. Ao contrário, os bandeirantes invadiam as aldeias e as missões onde estavam os jesuítas. Então, a letra B também está incorreta. E a letra C, professor? A letra C diz assim... Expedições particulares... Vou colocar o laser para você. Expedições particulares que apresavam os índios e procuravam metais e pedras preciosas. Pronto! Eu posso ter aqui encontrado a resposta correta, porque, de fato, esse movimento bandeirista foram de expedições particulares independente do Estado, que, obviamente, foram para o interior, como eu já disse várias vezes, em busca de novas formas de sobrevivência. Então, a letra C é a alternativa correta. E a letra D? Empresas organizadas com o objetivo de conquistar as áreas litorâneas e ribeirinhas. Ao contrário, primeiro, que não eram empresas. Segundo, que eles já estavam nas áreas litorâneas. Eles buscaram o interior. Então, a letra D está incorreta. E a letra E? A letra E diz... Incursões de portugueses para atrair tribos indígenas para serem catequizados pelos jesuítas. Muito errada a letra E. Porque, de fato, essas expedições não tinham relação com jesuítas, a não ser de massacre. Eles massacravam, assaltavam, saqueavam as missões religiosas. Valeu, galera? Então, essa foi a minha dica. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.